Vamos cantar essa música então, vamos ouvir essa música aqui na voz da Neuza do Doca, que é muito bonita. Não esquecendo que eu gosto de cantar, não sei o cantor. Ai meu Deus, ai meu Deus. Por que me arrasto aos seus pés? Por que estou tanto assim? Por que não peço em troca? Nada de volta pra mim. Por que que eu fico falado? Enquanto você me diz. Palavras que me machucam. Por coisas que eu digo assim. Por que que eu rolo na cama? Palavras que me machucam. Por que eu fico falado? Palavras que me machucam. 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 Mas acontece que eu não sei ver sem você Às vezes me desafio e me desespero por quê Vou ser mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre a calma em seus braços Na hora que você quer Mas sempre a calma em seus braços Na hora que você quer Mas sempre a calma em seus braços